A areia branca mais forte eu vim Olá, o endereço do Sub está de volta e hoje nós estamos recebendo a artista maranhense que canta desde a sua adolescência Os seus primeiros passos na música foi ainda nas missas dominicais da sua cidade natal Eu estou falando de Lena Machado Por onde anda a paisagem dos teus olhos Que eu procuro como um louco feito cão Parejo longe a medida dos teus passos E me devaço nas asas dessa paixão Paixão que aflora, a pele e a alma em pleno voo No fio suspensa, papagaio cortando em céus Que se debruça num solo sui incontido No oco dos meus ouvidos, fez licença pra chegar Que se debruça num solo sui incontido No oco dos meus ouvidos, fez licença pra chegar Por onde anda a paisagem dos teus olhos Que eu procuro como um louco feito cão Parejo longe a medida dos teus passos E me devaço nas asas dessa paixão Oh da paixão Oh da paixão, oh da paixão Que se debruça num solo sui incontido No oco dos meus ouvidos, fez licença pra chegar Que se debruça num solo sui incontido No oco dos meus ouvidos, fez licença pra chegar Que se debruça num solo sui incontido Ou pra chegar Ou pra chegar, ou pra chegar Pra dizer que esse canto não sabe aonde a dor vai dar Que se debruça num solo sui incontido Que se debruça num solo sui incontido Que se debruça num solo sui incontido E se debruça num solo sui incontido E do pastel de vento Se o sinal abrir É meu evento É mais seguro O céu do que o chão Pro meu futuro Levo a profissão Se for promovido A flama é linha de avião Eu vou Pois no barco lejo Eu ouvi dizer Que pivete morto É melhor do que O rei da encruzilhada Agora eu acho Chega de ser Frango de despacho Um par de asas Vou encomendar O anjo da guarda Vai me assessorar Se é o primeiro emprego A NASA Vou me contratar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Nós estamos aqui com Lena Machado Ela é discípula das músicas do samba, do choro, do baião Para elas que é os ritmos mais significantes da música brasileira E da qual ela se identifica Mas quem vai falar deste e outros assuntos é ela Porque agora eu gostaria de agradecer pela presença dela aqui no nosso programa Endereço do Samba Lena, seja bem-vindo ao Endereço do Samba Obrigada Gutenberg Eu estou muito feliz de estar aqui Porque o samba para mim é um dos grandes gêneros assim Da música brasileira É um dos gêneros assim que mais falam da nossa identidade Daquilo que a gente é E eu estou muito feliz de estar aqui nessa casa De estar nesse espaço aqui falando disso E mostrando meu trabalho Queria que tu apresentasse esses parceiros que você trouxe Então, estou acompanhada aqui de uns caras que são maravilhosos assim Que eu conheço Eu acho que eu conheço praticamente desde a adolescência também Que é o João Eudes, né? Esse mestre, esse maestro aqui do Sete Cordas Uma referência do violão no Maranhão E, cara, esse mago da percussão aí Que é o Wanderson Silva Ambos são colegas de trabalho de longa data A gente tem uma sintonia muito grande naquilo que a gente faz Naquilo que a gente acredita, em termos de música É, e é exatamente isso Nós aqui do Dereço do Samba Agradecemos pela presença de vocês aqui O maestro já é quase praticamente sócio aqui no Dereço do Samba Mas é isso, Lenê A gente começou a falar que você começou ainda muito jovem Sua carreira artística, ainda na aula de ciência Cantando na igreja Fala pra gente como é que foi isso o início da tua carreira Então, o palco da igreja, na verdade, foi minha escola Foi no palco da igreja que eu tive o contato com a música A primeira música litúrgica E depois, pra migrar pra MPV, foi um pulo Então, assim, mas o palco da igreja foi uma grande escola No sentido também de me ensinar, me relacionar com o público De lidar com o público Perder aquele medo, né? Perder o medo Às vezes a gente vai crescendo, tem até medo de falar em público Então, eu acho que o palco da igreja foi a minha grande escola Eu não frequentei escola de música Na minha casa, a gente escutava muito música Mamãe é minha referência nesse sentido Porque ela gostava de música boa, graças a Deus E me ensinou muita coisa Mas, assim, escola de música A gente não tinha oportunidade de frequentar Então, foi minha grande escola, assim No sentido de me introduzir nesse caminho E depois migrei pra música popular brasileira, né? E depois, quando cheguei em São Luís O samba me convidou Muito bem E eu fico sempre com o pé lá e cá Eu sei Tu tem uma história de vida, assim, muito interessante, né? Em relação à vinda dos teus pais para o Maranhão, não é isso? É isso aí Minha mãe, na verdade, minha mãe é filha de cearenses Que residiam ali na região de Caxias E essa galera veio ali na década de 70 Rompendo ali a região amazônica, na BR-316 Então, são retirantes Minha mãe conta histórias, assim, de um mês De cavalgada, de caminhada Adentrando, né? Naquela região ainda, então, desconhecida E minha mãe é descendente de cearenses E meu pai era descendente de piauienses, né? Então, sou filha Sou filha de retirantes nordestinos, né? Exatamente Mais precisamente no município de Zé Doca, né? Zé Doca, Zé Doca, minha terra natal Seus pais se radicaram, né? Exatamente Eles, antigamente, chamavam-se Centro do Zé Doca, né? Aquela região ali E aí, meus pais se estabeleceram ali E foi ali que eu cresci E ali eu fiquei até 99 E depois eu vim pra São Luís, 99 Já tá há quantos anos em São Luís? Ah, desde 99 Nem faço mais as contas pra gente não se complicar Mas, 99, 20 anos, né? Mas eu te pergunto Foi a música que te fez trazer pra capital? Não foi a música no primeiro momento, não Na verdade, quando eu cheguei em São Luís Eu tinha feito algumas experiências de fazer o barzinho, né? Lá na minha cidade Mas um mercado muito restrito pra música popular brasileira no interior naquele período Da qual tu te identificava, sempre foi a música brasileira, o samba Exatamente E aí, quando eu cheguei aqui Eu vim trabalhar na Caritas, né? Na Caritas Brasileira Que é uma entidade internacional Tinha um escritório aqui em São Luís E vim trabalhar na Caritas com projetos sociais E nessa relação com a Caritas, na verdade, nasceu o primeiro disco da Lena Machado Porque a instituição, em 2006, estava celebrando 50 anos de atuação no Brasil E, a partir do estado do Maranhão, a gente fez um CD celebrativo pra isso, né? E aí, a gente foi buscar Luiz Gonzaga, João do Vale, Gonzaguinha, César Teixeira Pra compor o repertório desse disco E foi a partir daí que eu retomei também minha relação com a música Que eu tinha deixado um pouquinho ali na gaveta Graças a Deus Essa é a tua identificação, né? Sempre foi a música popular brasileira Exatamente E o pezinho sempre no samba, no choro, no baião Tive bons professores aqui em São Luís Pessoas que são referências maravilhosas Então, pra celebrar o iniciozinho da tua carreira Vamos trazer uma música dessas? Vamos! Eu vou cantar uma música que batizou o meu primeiro show Que eu fiz aqui no projeto Sesc Meio Dia E eu batizei o nome do show com o samba de Dona Ivone Lara Acreditar Porque era esse momento de recomeço, né? E aí a gente vai fazer acreditar Essa responsabilidade aí, Maestro Helena Machado Acreditar Eu não Recomeçar Jamais A vida foi Em frente Você simplesmente não viu que ficou Pra trás Acreditar Acreditar Eu não Recomeçar Jamais A vida foi Em frente Em frente Você simplesmente não viu que ficou Pra trás Não sei Você Você me Você me traz E eu Eu não Não sei Que eram apresentações que ocorriam no horário do almoço, ali no Sesc Deodoro E eu recebi um convite do Sesc para apresentar um show ali naquele momento E esse momento marcou o meu recomeço com a música Anteriormente eu já tinha participado de um show organizado pela Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos Onde estava no mesmo palco Joãozinho Ribeiro, César Teixeira, Gildomar Marinho E foi muito bacana, então aquilo me despertou uma vontade imensa De assumir a música de uma forma mais profissional mesmo na minha vida E recomecei e o show do Sesc foi o pontapé inicial nesse sentido Além do César Teixeira e Joãozinho Ribeiro, você também cantou João do Vale, não era isso? João do Vale também, adoro o João João do Vale é uma referência que vem da minha mãe Minha mãe eu ouvia em casa, João, Jackson do Pandeiro, Clara Nunes Então são as memórias da minha infância que eu carrego até hoje O que você fazia na sua terra natal, que você considera Zé Doca, antes de vir para São Luís? Então, eu sempre fui muito militante pastoral da Igreja Católica Então atuei ali naquela região, em toda a diocese de Zé Doca Era coordenadora de pastoral litúrgica, atuava muito com a juventude também A gente fazia no período, por exemplo, da Semana Santa Lindas, Vias Sacras, a Céu Aberto, o Teatro Popular Então a gente movimentava a juventude ali E depois também tinha uma relação com a música lá Eu tentei alguma coisa com a música lá, fazendo a história do MPB O som do voz e violão nos barzinhos Mas essa história não decolou muito não Então quando eu vim para cá para trabalhar na Caritas Que também é uma entidade ligada à igreja Eu retomei as duas atividades que fazem parte da minha vida Que é esse trabalho com projetos sociais e a música No seu segundo CD, Helena Machado trouxe a valorização dos artistas maranhenses Do qual ela cantou samba, o choro, entre outros ritmos Mas também nós vamos falar da sua turnê pela Europa Nós vamos falar deste e outros assuntos depois do intervalo Sim, sou franca em dizer Se o caso é de samba, se a roda é de bamba, não sei me conter Me embalo no dengo dos balangandãs Da moça que ginga ao som dos tantãs Só volto pra casa quando amanhecer Veio das noites de festa do som da Corimba lá do Terral Sou herdeira direto da linha de umbanda Sou banda e senhor do quilombo geral Aprendi na sensala a tristeza da rima No chicote que estrala e rebus a ruína De fluir a maldade no peso da gola Chorei a liberdade que estava em Angola É por isso que o samba me abole no peito É por isso que a noite me faz tão feliz É a força que vem da raiz É por isso que o samba me abole no peito É por isso que a noite me faz tão feliz É a força que vem da raiz É a força que vem da raiz É a força que vem da raiz Voltamos aqui embalado com essa música Que faz parte do repertório de Lena Machado Lena, nós falamos no bloco anterior No seu segundo trabalho Que você deu uma valorizada aos artistas maranhenses Com músicas do samba, do choro, do baião Mas também com uma pitada de outros ritmos Até de eletrônico, não foi isso? Exatamente Do blues, do jazz O segundo disco, o samba de minha aldeia Ele veio nessa perspectiva de valorizar Sobretudo a produção musical do Maranhão Só tem compositores maranhenses no disco E o gênero samba, choro e baião Mas só que eu quis dar uma incrementada nessa história E trouxe assim Provoquei um pouco A pessoa que estava conduzindo esse trabalho A direção musical Para a gente buscar um diálogo desses gêneros Com outros gêneros E aí tem salsa pelo meio Tem pitadas eletrônicas Tem blues também Então foi um diálogo desses gêneros brasileiros Com essas outras variações Com essas outras alquimias musicais E como foi misturar esses ritmos nesse trabalho? Foi uma viagem Eu acho que o trabalho de produção de um disco É sempre uma viagem muito interessante que a gente faz É trabalhoso, é custoso, é caro Produzir disco é caro Então por isso que demora tanto Mas cada disco é uma história É um filho E é um filho que a gente faz com muito carinho E cada música, cada arranjo é pensado Cada música que é selecionada para o disco Fazer o repertório de um disco é um parto Porque tu elenca ali umas 20 Derruba três Entra cinco Depois tu tira mais duas E aí tu fica nessa confusão gostosa De definir o que vai ser Neste CD, um samba de minha aldeia Porque você participou do prêmio da universidade É, na época do prêmio universidade Que eu acho que é uma premiação Que valorizava bastante A premiação da música maranhense A produção musical do Maranhão Que durou um tempão Era um momento de celebração Do trabalho dos artistas ao final do ano A gente lamenta muito que o prêmio Já não acontece mais, não ocorre mais Mas na época do samba de minha aldeia Eu lembro ali que praticamente Todas as categorias o disco concorreu Dos instrumentistas que participaram A direção musical, projeto gráfico Tudo foi indicado para concorrer ao prêmio Pela votação popular Nesse período tu já estava Com a carreira profissional lançada Exatamente O segundo disco ele veio com esse sinal Da maturidade Da maturidade Da definição daquilo que a gente quer mesmo Foi um disco praticamente Todo Um trabalho super autoral Inédito Só tinha uma regravação Se eu não me engano Que é de Cajari para a Capital José Sobrinho Foi uma regravação que eu fiz Que é a música que abre o disco E eu acho que foi um momento de maturidade Bem interessante Vamos mais uma música? Vamos lá Pode ser de Cajari para a Capital Que José Sobrinho Abre aí o... A percussão leva o samba Exatamente Pode ser Pode ser João Maestro João Olha moça eu vim De pra lá da ponta da areia Olha moça eu vim De pra lá da ponta da areia Trago no bolso um colar E uma bola de meia Trago no bolso um colar E uma bola de meia Quando eu saí de casa Minha mãe me levou lá na porta Na rua Dizendo eu te levo Eu te trago Te ponho de novo Na rua Quando eu saí de casa Minha mãe me levou lá na porta Na rua Dizendo eu te levo Eu te trago Te ponho de novo Na rua E a coruja apiada no galho Com a fome espetada no olho E a coruja apiada no galho Com a fome espetada no olho Olha moça eu vim Mas olha moça eu vim Trago no bolso um colar E uma bola de meia Trago no bolso um colar E uma bola de meia Quando eu saí de casa Quando eu saí de casa Minha mãe me levou lá na porta Na porta da rua Dizendo eu te levo Eu te trago Te ponho de novo Na rua Quando eu saí de casa Minha mãe me levou lá na porta Da rua Dizendo eu te levo Eu te trago Te ponho de novo Na rua E a coruja apiada no galho Com a fome espetada no olho E a coruja apiada no galho Com a fome espetada no olho Esse disco teve uma excelente acolhida Foi até, digamos, algumas músicas cantadas em rádios nacionalmente Exatamente Eu tive uma sorte muito grande com esse disco Eu digo sorte porque era uma época E que a gente não estava ainda com a febre das plataformas digitais Que nos ajudam hoje as músicas a chegarem mais longe Os trabalhos da gente chegar mais longe Então Samba de Minha Aldeia Veio ali no final de 2009 No final de 2009 Eu lancei o disco em 2010 E consegui enviar esse trabalho para muita gente Para jornalistas Para gente que fala sobre cultura Para críticos musicais Para rádios E assim, chegou Chegou e tocou Eu achei isso muito bacana A repercussão que esse disco teve Mesmo eu não tendo ido Não consegui fazer as turnês que gostaria de fazer Para lançar o trabalho lá fora Em outras regiões do país Eu fiz shows para lançar discos Eu fiz em Brasília Eu fiz no Feitiço Mineiro Em Brasília Ali naquele período Eu fiz também Aracaju Mas assim, não consegui chegar até o Sudeste Mas o disco foi Isso é muito bacana Essa repercussão que o disco trouxe para mim depois Como é a tua relação com os artistas maranhenses? Acho que é uma relação muito boa É uma relação de uma pessoa que é bastante curiosa Pelo trabalho de cada um Que acompanha os trabalhos de cada um Eu olho sobretudo Para aqueles intérpretes Para aqueles músicos Para esses músicos O que eles estão fazendo O que eles estão aprontando Eu sou muito atenta A tua acompanha a carreira De certa forma Eu acompanho a carreira E eu gosto muito de também ouvir O que outros grupos Pessoas e intérpretes estão produzindo também Compositores novos que estão surgindo O que os nossos compositores de guerra Estão produzindo também Eu gosto muito de cantar as coisas do meu chão Da minha terra Então isso me dá prazer Então não é uma coisa assim Que eu faça por obrigação É por prazer mesmo Porque eu gosto de falar E de cantar as coisas da minha terra E ano passado, em 2018 Teve o seu último trabalho Que é o Batalhão de Rosa Isso, o trabalho mais recente Ainda não é o... Se Deus quiser ainda virou... Não, é mais recente Virou outro Levando essa linha De que um trabalho é parir um filho Como é que foi esse trabalho? Esse foi outro parto Mais demorado ainda Samba de Minha Aldeia Na época eu lembro Que eu comecei a gravar em 2008 E já consegui concluir o trabalho em 2009 E lançar em 2009 Ali pelo finalzinho de 2009 Batalhão de Rosa Já foi uma batalha mesmo Batalhão de Rosas Eu fiquei acho que praticamente dois anos Mobilizando recursos Fazendo todo o processo de produção do disco E gravei em 2016 A gente foi para o Rio Para fazer essa gravação no Rio Com músicos do Maranhão Com produção do Maranhão Mas também com participação de músicos de lá E gravei em 2016 Só consegui lançar em 2018 Porque essa batalha mesmo Lançar um disco É uma estrutura muito pesada Então, graças a Deus Consegui colocar Batalhão de Rosas na rua E chegou chegando Chegou bonito E esse trabalho também Como você falou Teve a participação de outros artistas De fora Isso A gente garantiu algumas participações especiais De instrumentistas Do universo do samba E não só do samba Tem a participação especial Do Rogério Caetano No violão sete cordas Do Nicolás Krasik Com o violino Num baião bonito Do César Teixeira Que é namorado do cangaço Tem a participação de um violeiro Do cara lá de São Paulo Que a gente nem se conhece pessoalmente Mas batemos um papo Acompanhamos o trabalho um do outro E ele participou disso Com uma grande alegria Viola caipira Coloquei viola caipira no samba Que eu adoro também Que é o Yassi Shediak E esses caras vieram Com uma alegria muito imensa Com uma simplicidade também Muito grande Para compor Para compor esse trabalho E eu fiquei muito feliz com o resultado Porque ele ficou um diálogo Do Maranhão Mais ou menos ali Com aquele swing Que o Rio de Janeiro tem Quem são os artistas De nível nacional Que são a inspiração De Lena Machado Ai Jesus Sei lá Tem tanta gente boa Os atuais Você está falando Os do passado Não sei E quem tu te inspira Eu hoje acompanho muito O trabalho assim De Mariene de Castro Acho que é um nome Do samba da Bahia Que eu gosto muito de ouvir Gosto muito de acompanhar O que ela faz Tem outros nomes também Mas me pegou de surpresa agora Porque Eu vi também Que é o Barramalho É o Barramalho também É um nome do Nordeste Que eu adoro Que é uma referência também Referência E sei lá Tem tanta gente boa agora Para citar Foi nesse trabalho Que tu teve uma interação Com músicos De outros estados do Nordeste Que fizeram uma troca De formação Esse é Batalhão de Rosas? Não ou não? Na verdade Batalhão de Rosas Ele provocou essa interação Muito maior com Eu diria com o Brasil Porque Samba de Mialdeia Era um repertório Totalmente focado Na composição do Maranhão Sim Batalhão de Rosas não Ele traz uma diversidade De compositores De outras regiões Nós temos Por exemplo A Alessandra Leão Compositora Da região de Pernambuco Trabalho De Pernambuco Exatamente Exatamente A Alessandra Leão Que é a compositora De Bom Dia Que está compondo O repertório do disco Tem um cara De Brasília Que é super gente Fina Que é o Biné Fonteles Que me liberou Um samba lindo Chamado De Deus Tem o cara Que está no Rio Mas na verdade É de Mossoró Do Rio Grande do Norte Que é o André da Mata Gente boníssima Da geração de novos compositores E ele fez uma parceria Com o Zé Catimba Chamado Sete Ervas E liberou o samba Para a gente gravar Então assim Tem uma porrada De gente boa Que entrou Para além do Maranhão Além do Maranhão Claro né Joãozinho Ribeiro César Teixeira Os mestres Que não podem faltar E este CD Aqui Batalhão de Rosas Foi o CD Que levou A Lena Machado Para uma turnê Internacional Exatamente Para a Europa Me aventurei Já estava Eu já estava Me organizando Para ir a Europa Em viagem de férias Na verdade Inicialmente A ideia era férias E com os amigos Que tenho por lá Na Alemanha Na Itália Tu vem de férias E por que não Trabalhar com música E mostrar teu trabalho Aqui nesse período E aí a gente começou A articular Algumas apresentações E eu consegui fazer Em três cidades Arem na Alemanha Em Roma Na Itália E em Setúbal Portugal Eu consegui Com os patrícios Exatamente E incrível Que Por incrível Que pareça Em Arem Na Alemanha Eu encontrei Um violonista Que era de São Paulo Que estava estudando E trabalhando na Alemanha Que me acompanhou Brasileiro E fui acompanhada Por um alemão Que já tinha morado Cinco anos Em São Paulo Então já tinha pego Todos os gingados Da música brasileira E eles me acompanharam Muito lindamente Nesse sarau Que a gente fez Num restaurante Cultural Super alternativo Lá em Arem De uma galera Muito bacana Tinha mais ou menos Um público De cinquenta pessoas Que curtiram muito O repertório Que a gente fez E a alegria Que a gente levou Depois eu fiz Em Roma Num bar Chamado Bafo Della Gioconda Com uma turma Muito bacana Que é o trio Que se intitula Velha Guarda de Roma Que é um trio De professores Italianos Que adoram A música brasileira Que são apaixonados Por choro Por samba Então um trio Formado por Percussão Violão Sete Cordas E cavaquinho E bandolim Que me acompanharam A Velha Guarda de Roma Foi assim Meu chão Lá em Roma Foi muito bacana E em Setúbal Encontrei O Henrique Neto E o Carlos César Um percussionista E violonista Ambos brasileiros Que estão morando Em Portugal Agora E que me acompanharam Lá em Setúbal Nesse sarau Que a gente fez Muito bem Gente Nós estamos aqui Com essa artista Essa jovem artista Cantora maranhense Lena Machado Que tem Que um programa só Não abrange Toda a carreira dela Mas ela ainda Está no início Da cadeira Que a gente pode dizer Porque é muito jovem Vieram aqui Nosso programa Esses dois Grandes músicos Como é que está a tua agenda Uma mostra de clipes Que vai ocorrer Dentro da programação Geral desse evento O Encontro Nacional De Pesquisadores E professores De fotografia e cinema Então o meu clipe Foi selecionado Lancei já no ano passado E o clipe foi selecionado Para integrar a mostra Eu fiquei super feliz Com isso Porque isso dá Visibilidade do trabalho A gente traz Um reconhecimento Também da qualidade Do trabalho Que a gente está fazendo E aí estou correndo Atrás agora Da organização Estava comentando Aqui com o João Nos bastidores Estou correndo atrás Das condições Para viabilizar O lançamento Do próprio disco Que a gente botou Na rua E o show de lançamento Ainda não foi feito Mas quem sabe Talvez aí Segundo semestre A gente coloque O bloco na rua Com o show De lançamento De Batalhão de Rosa Vamos lá Com certeza Batalhão de Rosa Gente Nós chegamos aqui Ao final do nosso programa Endereço do Samba Lendo Eu vou abrir aqui O nosso espaço Para suas considerações Seus agradecimentos Gente Adorei estar aqui Conversando Fazendo um bate-papo Sobre música É sempre muito prazeroso Fazer isso Agradecer A João Eudes E a Wanderson Que estão aqui Com esse auxílio Luxuoso O João faltou Foi psicografar O que é que eu ia cantar Aqui Para me acompanhar Porque a gente A gente se encontrou Aqui Exatamente Para fazer o programa E assim Curtam o trabalho Da gente Valorizem a produção Musical A gente tem aqui No Maranhão Compositores maravilhosos Tem músicos Sabe Os meninos Sabe Que parece que já nascem Tocando E intérpretes maravilhosos Também Nós temos uma produção Muito rica Muito bonita Então que o público Consiga valorizar isso E valorize o trabalho Que a gente faz Você de casa Pode rever Os nossos programas Nas redes sociais No Facebook E no canal E nos canais Da TV Assembleia Canal 51.2 E canal 17 Da TVN E você também De casa Já sabe Que assiste Os nossos programas Que nós gravamos E passa Aos sábados Às 11 horas Na TV Assembleia Eu me despeço Da cantora Lena Machado Pedindo que Com mais uma música Vamos do Mestre Benito De Paula Que é uma referência No samba A gente está No endereço Do samba No endereço Do samba É isso aí Ninguém sabe A mágoa que trago No peito Quem me vê sorrir Desse jeito Nem sequer sabe A minha solidão É que meu samba Me ajuda na vida Minha dor vai Passando esquecida Vou vivendo essa vida Do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher Da morena e dinheiro Do batuque Do surdo E até do pandeiro Mas não fale da vida Que você não sabe O que eu já passei Moço, aumente Esse samba Que o verso não para Batuca mais forte A tristeza se cala E eu levo essa vida Do jeito que ela me levar É Do jeito que a vida quer É Desse jeito É É É Do jeito que a vida quer É Desse jeito Ninguém sabe A mágoa que trago No peito Quem me vê sorrir Do jeito que a vida quer Do jeito que ela me leva